Olha só, agora eu peço que você pai, você mãe, para tudo o que você está fazendo agora, você pai, você mãe, presta muita atenção nessa nota que eu vou trazer pra você aqui. Presta atenção. Policiais de Água Clara prenderam um homem suspeito de ter estuprado uma criança de apenas 5 anos de idade. É isso mesmo que você ouviu. A polícia civil recebeu uma informação de que uma lanchonete na cidade havia um homem ele estava com um facão ali e estava tentando pegar outro homem que se escondeu no local. A equipe da polícia civil foi até lá, abordou essa pessoa com o facão, questionou ele sobre o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo ali, que nem a polícia estava entendendo. Ele disse que ele e a companheira estavam ali numa conveniência, que fica cerca de 30 metros ali da sua residência, e que as suas enteadas de 3 e 5 anos estavam em casa dormindo. Em um determinado momento, o casal resolveu ir embora, quando se deparou com um homem desconhecido dentro da residência. Ou seja, o casal saiu da conveniência, que fica a 30 metros da sua casa, praticamente ao lado da sua casa, voltou pra residência e quando chegou na residência encontrou esse homem dentro da casa. O padrasto, então, pegou um facão, perguntou pro cara, o que você está fazendo aí, irmão? Aí o homem pegou, pulou o muro, correu, fugiu. A enteada de 5 anos estava chorando, estava desesperada, disse que aquele homem havia mexido na sua vagina, beijado o seu rosto e também mostrado o seu órgão genital aérea. Olha só, que canalha! Em razão dessas informações, o padrasto acabou perdendo a cabeça, começou a correr atrás do agressor, que foi lá e se escondeu na lanchonete. Aí a polícia chegou no local, prendeu o suspeito, que questionado. O policial perguntou pra ele assim, irmão, o que você fazia lá na residência? O que você foi fazer lá na residência? Ele falou que ele passou, que ele viu as crianças na rua, decidiu colocar pra dentro. Aí foi lá, deu um abraço nas crianças apenas, né? Na criança mais velha, portanto, é de 5 anos. Uma história que está muito mal contada. Uma história que não está colando pra polícia, muito menos pro padrasto e pra mãe. Foi dada a voz de prisão ao homem pela prática do crime de estupro de vulnerável. Agora ele vai ter que se explicar. O que ele estava fazendo dentro da residência? Por que a filha de 5 anos disse que ele mostrou o órgão genital? A polícia vai investigar e vai tentar chegar a fundo nessa situação. O fato é que o homem foi preso e agora ele está à disposição da justiça. Sabe o que me chama a atenção também? A questão das crianças menor de idade estarem sozinhas na residência. A gente também tem que abordar esse lado. Por que é que deixaram a criança, duas crianças de 3 e 5 anos sozinha na residência? Não tem, é isso mesmo Ricardo, não tem idade pra ficar sozinha em casa. E estavam sozinhas. Já começa o erro por aí. Ah, minhas filhas dormiram, deixei minhas filhas aqui dormindo e fui na conveniência que é do lado de casa. Nada justifica. E o fato desse cara conseguir entrar dentro da casa e praticar esse tipo de crime. A polícia, repito, a polícia vai investigar. Por enquanto, por enquanto, esse indivíduo que foi preso, ele é suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável. Ele é suspeito. Mas o que indigna, indigna a população, por quê? Um baita marmanjo praticar uma ação como essa contra uma criança de 5 anos. É de se indignar, né? Eu tô indignado, acho que você que tá em casa também tá indignado. Eu acredito nas nossas leis. Às vezes são falhas. Tem brechas, tem brechas. Mas que nesse caso faça-se cumprir a lei. Se realmente for aqui dito e ficar claro que esse indivíduo, ele praticou estupro de vulnerável realmente, porque tá sendo acusado. Se realmente for comprovado, ele vai pagar por isso. Ele vai pagar por isso. Porque na cadeia a gente sabe como é que funciona. O cara que estupra, principalmente crianças, mulheres, o cara que bate em mulher, quando entra dentro da cadeia, eu não vou nem dizer o que acontece. Mas o negócio é feio. O negócio é feio. É. Então, meu irmão, agora é a justiça quem vai resolver. Só que eu também não tiro a responsabilidade da mãe e do padrasto de terem deixado os filhos sozinhos em casa. Ah, dormiu aqui, vou deixar aqui e tal. Não pode. Nós vamos acompanhar esse caso de perto. O Jean Martins vai trazer mais detalhes pra gente. A gente vai acompanhar esse caso de pertinho aí pra saber mais detalhes. Tá bom? Complicada a situação, né? Complicada a situação, né? Complicada a situação, né? Tchau, tchau.